Toyota SW4 Diamond 2019, único dono, 90 mil quilômetros roubados, todas as revisões realizadas rigorosamente na concessionária Toyota. Última revisão desse carro foi feita agora em janeiro de 2024. Olha aí que procedência. Revisada agora, há 30 dias atrás, carro 7 lugares, é um espetáculo e o melhor está aqui. A repasse, não brinca em serviço, 20 mil reais de desconto, pneus Bridgestones, é o pneu original dela, ela tem 4 pneus novos. O interior desse carro, pessoal, olha aqui que interior. A configuração dele é linda, é aquela configuração mais clara. É a mais cobiçada, a mais procurada do mercado, é campeã de vendas. Multimídia original com câmera de ré, ar-condicionado digital, volante multifuncional com troca de marchas, piloto automático, banco do motorista aqui e do carona com ajuste elétrico, os dois bancos dianteiros. É uma nave, motor, diesel, tração 4x4. Aqui é carro de único dono, é carro todo original, é carro revisado na Toyota. Vai anotando aí as chaves pra você comprar esse carro, hein? É a mais comercial, aqui você investe o dinheiro e na hora de busqueiro pra trás, de vender, vende na hora, liquidez imediata. A mecânica aqui é a mais aprovada do mercado e essa aqui é até brincadeira, né? Com essa qualidade toda, para manter os preços competitivos, é aqui, ó, 20 mil reais de desconto. Carro de único dono de 270 mil, por apenas 250 mil reais. Não perca essa oportunidade, recebemos o seu carro usado na troca. Chama aí agora pelos nossos consultores que vão te atender no WhatsApp.